Exames e genotipagens são todos iguais? Vão resolver os problemas dos meus pacientes? Tem que entender de genética para interpretar um laudo de um paciente? Tem evidências científicas para isso? Isso e muito mais a gente vai revisar ao longo dos próximos 10 minutos. Olá, meu nome é Luiz Dickmann, sou médico-psiquiatra e faço parte do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética, o BIP. No ano de 2018, escrevemos um livro sobre farmacogenética na psiquiatria para tentar minimizar as dúvidas sobre o tema, que gera paixões a favor e contra dentro da psiquiatria e em outras áreas da medicina. A farmacogenética vem se incorporar na prática clínica como um importante aliado em protocolos e diretrizes de medicina baseada em evidências. Ao longo das últimas seis décadas, foram desenvolvidas várias terapias biológicas e farmacológicas para tratamento de diversos transtornos psiquiátricos. Essas intervenções aumentaram consideravelmente as opções de tratamento, melhoraram a qualidade de vida e a qualidade de saúde geral de muitos que sofrem dos mais variados diagnósticos dentro da psiquiatria. Apesar dessas melhorias, uma porcentagem significativa dos nossos pacientes não alcança os benefícios adequados com os tratamentos mais atuais e experimenta efeitos adversos que muitas vezes afetam negativamente a qualidade de vida deles. Nossa torcida sempre é para que pesquisas produzam novos tratamentos eficazes para esses indivíduos, além de biomarcadores muito mais precisos que possam prever qual tratamento vai ser mais efetivo para um paciente em particular. Uma complexidade enorme no sistema nervoso central é alcançado pelo uso de mais de 100 diferentes neurotransmissores, muitos dos quais interagem em vários receptores diferentes, múltiplas localizações anatômicas e múltiplas vias de sinalização. Em contraste com essa complexidade, o número relativamente pequeno de alvos tem sido explorado para o tratamento de doenças psiquiátricas, a maioria comumente envolvendo vias dependentes ou de serotonina, ou de dopamina, ou de noradrenalina, ou do GABA, ou do glutamato. Dada essa complexidade bioquímica cerebral e dessas vias de sinalização, não é surpreendente que algumas intervenções farmacológicas de amplo espectro, por exemplo, inibir generalizamente a recaptação de serotonina na sinapse, não sejam universalmente eficaz e muitas vezes vão ter efeitos adversos e indesejáveis para os nossos pacientes. Mesmo para medicamentos mais novos, a previsão de eficácia terapêutica e a tolerabilidade continuam sendo alvos difíceis de atingir. Infelizmente, muitas doenças psiquiátricas são condições que duram por toda uma vida e requerem medicações e terapias adequadas para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Transtornos psiquiátricos são decorrentes de uso também de abuso de substâncias, então, entre as principais causas de incapacidade e uma consequência disso, perde-se anos de vida produtiva desses indivíduos. Apesar do desenvolvimento de novas e promissoras farmacoterapias para transtornos psiquiátricos, estudos clínicos em larga escala mostraram resultados decepcionantes na remissão de doenças. Entre os estudos importantes que podemos destacar, o STAR-G sobre transtorno depressivo, o CATE sobre esquizofrenia e o STEP-BG sobre transtorno bipolar, são esses dados que mostram resultados não muito promissores. Testes genéticos já têm sido usados e demonstraram ser eficazes na redução dos custos e nas respostas a tratamento de distúrbios não psiquiátricos, por exemplo, doenças metabólicas, hematológicas, cardiovasculares e o próprio câncer. Um exemplo dessa eficácia é o teste para variantes genéticas de suscetibilidade ao câncer de mama, realizado nos genes BRCA1 e BRCA2. A falha no ensaio clínico sugere não necessariamente que o medicamento não tenha beneficiado alguns pacientes. Uma pequena proporção pode responder muito bem àquela medicação específica, mas isso não significa uma diferença estatisticamente significante entre a resposta do que tomaram placebo e dos que tomaram medicamento ativo. Então, lembrando, no caso do BRCA2, vocês podem acompanhar o caso, e devem lembrar, da Angelina Jolie, que fez uma mastectomia preventiva profilática, junto com uma oforectomia também profilática, por causa dos riscos que ela estava exposta, dados seus antecedentes familiares e a presença do gene BRCA2. Além disso, os fenótipos psiquiátricos são multifatoriais e poligênicos. Resultam de uma interação complexa entre genes e fatores ambientais, que atuam cumulativamente durante a vida do indivíduo. A ocorrência de eventos traumáticos ao longo da vida são fortes preditores de risco de certos transtornos psiquiátricos. E um grande número de estudos tem se concentrado nessa interação entre genes envolvidos na resposta ao estresse e ao ambiente, que a gente chama essa interação gene versus ambiente. De fato, a genômica tornou-se parte integrante de todos os campos das ciências biológicas. Nos anos pós o sequenciamento do genoma humano, o atendimento ao paciente, os medicamentos e os diagnósticos já são determinados por alvos moleculares específicos, que são subjacentes ao subtipo de doença. Essa individualização da doença torna, possivelmente, intervenções terapêuticas muito mais específicas e bem-sucedidas. Por exemplo, você classifica câncer de mama em subtipos e isso está se tornando um padrão diagnóstico clínico na oncologia. A farmacogenética ajudou a iniciar essa era da medicina de precisão, com medicamentos prescritos com base em testes genéticos, que indicam quais pacientes são mais propensos a responder a um determinado medicamento, podendo até mesmo prever o risco de efeitos colaterais que o paciente pode apresentar. Entretanto, para que a medicina de precisão realize o seu potencial, a história, o ambiente, o estilo de vida do paciente também deve ser levado em consideração. Não é um dado isolado. Melhorar a medicina de precisão requer uma compreensão melhor das razões que levam para essa variabilidade de resposta do remédio, do fármaco. De modo que escolher identificar qual a medicação ou combinação de fármacos vai ser provavelmente mais eficaz para um paciente específico, junto com a consideração de dose ou de doses ideais para esses pacientes. Uma individualização maior dessa dose vai ser um meio importante para obter uma medicação mais precisa e diminuir a variabilidade na resposta ao fármaco e seus efeitos adversos. Então, o que eu falo sempre, exames genéticos e farmacoterapia baseada em farmacogenética, é muito usada para a gente errar menos e não necessariamente para a gente acertar mais. O termo farmacogenética vem dessa junção das palavras farmacologia e genética. Ele foi cunhado pela primeira vez por Vogel em 1952 e definiu como uma resposta diferente a uma mesma droga ministrada em doses equivalentes aos pacientes. Para quem se preocupa, como eu, com evidências científicas do que a gente está fazendo na prática clínica, já existem várias publicações e diretrizes de tratamentos de medicações baseadas no genótipo do paciente, para os genes relacionados à farmacocinética ou também à farmacodinâmica. Quando a gente fala em farmacogenética e das evidências científicas por trás dela, a gente tem que falar no portal que mais reúne informações sobre o tema, que é esse que é o FarmGKB. Outro portal de extrema relevância é o CEPIC, que é o Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, e é responsável pela criação dos algoritmos que analisam as variantes genéticas. Esses dados são obtidos por meio da análise do DNA, versus as respostas às medicações, obtido por meio de estudos científicos rigorosos. O que as empresas que vendem o serviço de genotipagem costumam fazer é compilar esses dados do portal como o FarmGKB, junto com outros, e dar um resultado para o usuário final. E eles criam um algoritmo próprio, que vai ser desenvolvido por bioinformatas e farmacogeneticistas contratados por eles, a fim de oferecer uma relação genótipo-fenótipo de resposta ao medicamento, com uma maior assertividade para o prescritor. Mas veja bem, isso não é validado por evidências científicas. O que existe de evidências são sobre os genes individuais, e não sobre o laudo, necessariamente. Um dos desafios atuais para a implementação clínica da medicina genômica, em geral, é consequência da farmacogenética, inclui questões sobre variantes genéticas que têm evidências, que sejam robustas para a gente poder trazer para a prática clínica, e também a questão do preço, além da apreensão entre os clínicos de como utilizar aquele dado que ele tem na mão. Ao escolher um medicamento, um fator importante que os profissionais precisam considerar é o risco de eventos adversos e de interação medicamentosa. Um evento adverso pode ser desde uma erupção alérgica, alguma alergia simples, mas também pode ser algo muito mais intenso, como uma reação adversa severa, a Steven Johnson, causado por lamotrigina, ou mesmo morte por hepatopatia ou por outras complicações clínicas. O impacto dessas reações adversas serve também na aplicação da farmacogenética para trazer um alívio e prever quais pacientes têm mais suscetibilidade quando determinado medicamento é administrado. Em vez de fornecer uma nova terapia, a grande maioria dos achados farmacogenéticos estão complementando o conhecimento que a gente já tem sobre as medicações que previamente foram aprovadas por FDA ou órgãos sanitários. Os prescritores já utilizam os precedentes clínicos, seus pacientes de peso, gênero, função orgânica, função hepática, ST, LT, Gama, GT, função tireoideana, interação medicamentosa, comorbidade, antecedente pessoal, familiares, fatores inflamatórios. Existem hoje os biomarcadores e o Congulso estão utilizando como interleucinas, o PCR. Ou seja, tudo isso vai fazer a gente tomar uma decisão sobre o fármaco que a gente vai acabar prescrevendo para aquele paciente. Enquanto essas adições de informações genéticas não é inferior ao padrão que a gente já tem de cuidados, a gente não precisa ter resistência à implementação dessa prática na clínica. Por quê? Porque isso só vai complementar e não simplesmente ser uma panaceia, alguma coisa que vai resolver tudo. Mas é claramente um recurso a mais dentro do que a gente chama de medicina de precisão. Aí você pergunta, todo teste de genotipagem é igual? Não. E a gente pode elencar os motivos para isso. Sem entrar na dicotomia se isso é bom ou ruim, etc. Existem testes que vão ser chamados de metabolização, ou seja, que vão avaliar principalmente os genes que codificam as enzimas da família do citocromo CYP450, o famoso CYP450. Sendo que vai ser o 2D6, o 2C9, o C19, 1A2, 3A4, 3A5 e 2B6, os principais envolvidos. Esses genes codificam enzimas que são responsáveis pela metabolização de mais ou menos 90% das medicações disponíveis nas mais várias áreas da medicina. O interessante é que hoje, além desses genes de metabolização, a gente pode ir muito além e avaliar os genes de resposta e chamados também de toxicidade. De uma forma resumida, eu posso além de simplesmente saber se o medicamento vai atingir um nível cérico maior ou menor naquele paciente, para também saber se a possibilidade de resposta terapêutica vai ser maior ou menor, assim como o risco de efeitos adversos. Outro dado técnico que vale sempre avaliar é o tipo de técnica de análise genética que foi utilizado no teste de interesse, que vai ser pedido pelo prescritor. A mais comum seria uma técnica de reação de polimerase em cadeia, o famoso PCR, seguido pela técnica de sequenciamento direto, que é o Sanger, ou o uso de sondas que se ligam a locais específicos do gene selecionado por uma meia de PCR em tempo real, que é o Real-Time PCR. A evolução dessas técnicas citadas seria o sequenciamento de nova geração, que é também chamado hoje em dia de NGS, que vai permitir a análise de todo o genoma em larga escala. Apesar do nome NGS, não é tão novo assim. Vamos agora dar o exemplo do próprio portal FarmGKB. As anotações clínicas, que são essas compilações de trabalhos científicos publicados no NCBI, que está no link aqui no vídeo para vocês, vão fornecer informações sobre medicamentos e variantes genéticas correspondentes. Esses curadores científicos do FarmGKB, eles revisam manualmente os artigos e vão criando resumos baseados em genótipos, escrevendo o impacto fenotípico de cada uma das variantes genéticas analisadas. Uma anotação clínica pode representar a informação de um único artigo, ou então de vários, e vai receber uma classificação que é baseada na força de evidência. Os níveis vão variar de 1A, 1B, 2A, 2B, 3 e 4, e o nível 1 é o que atende aos critérios mais altos de evidência. Numa anotação clínica, o fenótipo de qualquer genótipo é relatado em relação a outros genótipos também. Vamos citar um exemplo simples e coloquial de uma medicação que a gente usa muito na nossa prática clínica, o Estalopram. Falendo só desse fármaco, tem mais de 5 genes estudados relacionados a ele. Desde a CIP 2C19, o SLC6A4, que é o transportador de serotonina, o 5HTR2A, o FKBP5, que é a glicoproteína que se liga ao cortisol, e o NR3C1. Esses genes têm 83 estudos associando direto ou indiretamente a estudos de farmacogenômica e ao Estalopram. Na subfamília 2C19, que é da família CYP450, está bem demonstrado que o metabolizador extensivo, ou seja, o normal, que a gente chama que tem um alelo selvagem, estrelinha 1, e o metabolizador lento, que tem alelos não funcionais, que o mais comum é o estrelinha 2, que tem em caucasianos e negros, e o estrelinha 3, que ocorre principalmente em asiáticos. Além do metabolizador rápido, que tem uma hiperatividade enzimática, que são homozigotos para o alelo estrelinha 17. Entre esses três genótipos, existe uma diferença de nível cérico gigantesca. O metabolizador lento pode apresentar, em média, até 6 vezes mais concentração cérica do que o metabolizador extensivo, que é o chamado normal. E o ultra rápido pode ter um nível cérico 42% menor que o extensivo. Então, olha só, entre o indivíduo homozigoto para o alelo estrelinha 17, vai precisar de uma dose 50% maior do cetalopram para ter uma concentração plasmática semelhante ao indivíduo que tem estrelinha 1. Ou seja, entre esses dois pacientes, o metabolizador lento de 2C19 e o ultra rápido de 2C19, tem uma concentração cérica que pode ser 10 vezes maior no lento em relação ao ultra rápido, aumentando o risco, por exemplo, de síndrome serotonética e efeitos adversos da medicação. Mas uma empresa, por exemplo, que vai decidir avaliar esses cinco genes de uma vez, 2C19, SLC6A4, HTR2A, FKBP5, etc., vai criar um algoritmo próprio que vai dar um determinado resultado em relação a estrelopram. Se ele deve ser usado conforme a bula ou vai colocar uma ressalva menor ou maior em relação a estrelopram. E vai tentar predizer qual é o gene que se sobressai em relação a qual gene. Contudo, a falta de um desenho, de um estudo padronizado, vai dificultar a criação de meta-análise, bem como comparar um estudo entre outro vai ser mais difícil para se aplicar. São vários fatores críticos nos quais os estudos mudam. Por exemplo, critério de inclusão, se incluiu somente transtorno depressivo maior, ou transtorno bipolar, ou população geriátrica, com depressão, sem depressão, com sintomas psicóticos ou não. A medicação, se está em imunoterapia ou em terapia combinada, classes diferentes de antidepressivos. Medida do desfecho, se há remissão ou resposta. Diferentes escalas de classificação, se é Hamilton, se é Madras. O achalte prévio de outras drogas. A atenção aos efeitos adversos das medicações. A etnia daquele grupo estudado, então eu sei que é bem diferente estudar asiático, de estudar caucasiano, de estudar outras populações específicas, como afro-americanos. Mesmo quando certos polimorfismos parecem ser replicáveis em relação à associação com uma resposta no tratamento antidepressivo, o tamanho do efeito por meio de estudos podem ser muito diferentes. Então os pesquisadores continuam procurando evidências se essas diferenças pequenas são descobertas ao acaso ou de fato estão relacionadas a uma diferença clínica naquela amostra. Alguns genes também parecem alterar especificamente a resposta ao tratamento, enquanto outros vão somente modular a resposta a um antidepressivo, incluindo se vai poder ter efeito num tratamento não farmacológico ou não. Essa é uma das missões que temos com essas aulas, ajudar os colegas médicos a interpretar os genes e não os laudos. Os laudos vão ajudar muito quando a gente está entrando em contato pela primeira vez com esse tipo de exame, porque eles se baseiam num conhecimento e num comitê científico que vai classificar esse ou aquele determinado fármaco conforme a qualidade e a quantidade dos estudos que tem disponíveis para determinado fim. Mas a gente pode ir além e é isso que a gente quer. A gente quer que você aprenda a identificar e a interpretar o gene específico e não o laudo. Um ponto de confusão que vemos na prática clínica é que alguns colegas prescritores entendem que o exame determina se o paciente é definido como um metabolizador ultra-rápido, lento, intermediário ou normal. No entanto, o que o exame determina é o fenótipo individual de cada gene, baseado em diversos genes possíveis. Então, o genótipo é o que o paciente tem e o fenótipo é o que ele apresenta. Ou seja, se um paciente apresenta um fenótipo ultra-rápido para a enzima CYP2D6, que metaboliza a paroxetina, por exemplo, apenas as medicações metabolizadas por CYP2D6 vão ser impactadas. Isso não quer dizer necessariamente que a enzima CYP2C19, que metaboliza o excitalopram, por exemplo, também vai ter a mesma alteração. Ou seja, ele pode ter um 2D6 alterado e um 2C19 normal. E isso não muda em nada a interpretação do exame, porque eu vou interpretar o que o 2D6 metaboliza e o que o 2C19 metaboliza, por exemplo. Em um transtorno clínico de um paciente com um transtorno depressivo maior, por exemplo, o nível cérico plasmático pode estar adequado, mas existiu uma hiperexpressão do gene chamado ABCB1 na barreira hematocefálica, que faz com que o medicamento seja expulso do sistema nervoso central, o SNC, mais rapidamente, diminuindo a chance de resposta. A glicoproteína P é codificada por esse gene ABCB1 e é uma bomba de fluxo responsável pelo transporte dependente de energia. E vários fármacos e compostos em endógenos são expulsos para fora da célula através da glicoproteína P. Dependente do tecido, essas bombas podem afetar a absorção do fármaco, por exemplo, no revestimento intestinal, e a distribuição, por exemplo, na barreira hematocefálica, ou então a excreção nos túbulos proximais renais. Esse gene tem mais de 120 polimorfismos conhecidos, mas só alguns mostraram uma validade preditiva para a resposta a agentes antidepressivos. Uma revisão feita pelo Brooker e o UR em 2016 identificou dois candidatos a polimorfismos de base única, os chamados SNPs aqui na tela, em particular. E esses estavam mais consistentemente associados à eficácia clínica ou risco de efeitos adversos daqueles substratos dos antidepressivos da glicoproteína P. Por exemplo, portadores do SNP intrônico RS, terminado com 83, que substituíam a base T pelo C, tinham aproximadamente 5 vezes mais chance de remitir depois de 4 semanas de tratamento com medicações antidepressivas. Esse efeito foi específico para os substratos da glicoproteína P, o citalopram, a venlafaxina e a desvenlafaxina, já um pouco menos metabolizada pela glicoproteína. Homozigotos desse outro SNP, que trocava a base C pelo T, necessitavam de apenas metade da dose do citalopram, ou seja, 11 miligramas, quando comparado a homozigotos CC ou heterozigotos CT, que precisavam de 19 miligramas em um e 24 miligramas no outro para atingir a remissão com a dose do citalopram. Além disso, o mesmo estudo constatou que 73% dos portadores dos alelos TT remitiram com a venlafaxina e só 12% do genótipo CC remitiram. Também tem evidências que esse mesmo polimorfismo na ABCB1 seja um fator de risco para dependência de opioides, o que pode ser devido ao aumento da permeabilidade da barreira imatocefálica. Esses dados sugerem que as variantes genéticas do ABCB1, que afetam a absorção de medicações e a penetração no cérebro, podem desempenhar um papel na resposta do paciente a fármacos, que são substratos da glicoproteína P. Infelizmente, o metabolismo da CYP nem sempre é tão simples assim, como é o caso dos profármacos. O CYP2D6 é responsável pela conversão, por exemplo, de codeína, que é um profármaco com uma baixa afinidade de ligação, no receptor miopióide e morfina, que é metabolicamente muito mais ativo. Metabolizadores lentes para CYP2D6 teriam níveis céricos de codeína mais altos e níveis céricos mais baixos no metabólico, morfina. Ou seja, ele teria um efeito menor para a dor analgésico com essa combinação. E ele não teria redução na dor esperada pelo opioide. Mais importante ainda, os metabolizadores rápidos da codeína apresentam níveis elevados de morfina e estão em risco de depressão respiratória. Já foram conhecidos dois casos de morte com metabolizadores ultra rápidos de 2D6 usando codeína em uma dose estabelecida pela Bula. E afinal, uma pergunta que muita gente faz, como é que o FDA nos Estados Unidos se posiciona em relação à farmacogenética? O teste farmacogenético dos genes da CYP pode oferecer uma segurança maior em relação à dosagem da medicação. Além também de reduzir o número de visitas ao departamento de emergência para pacientes em uso de medicações que sejam substrato dessas enzimas da CYP. Como resultado, as agências reguladoras, como o Food and Drug Administration, o FDA, nos Estados Unidos, incluem advertências nas informações de prescrição de muitos produtos farmacêuticos, a fim de alertar os prescritores sobre o potencial de exposição variável em indivíduos com determinados genótipos. Nos últimos 10 anos, o FDA aprovou vários sótulos farmacogenéticos no campo da oncologia, da gastro, da hematologia, da neurologia, da reumatologia e até da nossa querida psiquiatria. O FDA tem mais ou menos 266 medicações com bulas contendo informações farmacogenéticas, algumas dos quais incluem ações específicas a serem tomadas, dependendo da informação do biomarcador que está ali na bula, como diferenças de expressão gênica de anormalidades que vão ter nesses pacientes. Por exemplo, o folheto informativo do Citalopran indica que a dose não deve exceder 20mg por dia para metabolizadores lentos do CYP2C19, uma vez que o aumento do nível cérico pode causar um prolongamento do intervalo QTC dentro do eletrocardiograma, que é medido do início do complexo QRS até o final da onda T. Com isso, é um dado de informação para a gente se precaver na hora de prescrever essa medicação, principalmente, por exemplo, em pacientes idosos, em que o aumento de dose já muitas vezes é temerário. Bom, chegando ao final, você me pergunta, Dickman, depois de você falar tudo isso, como é que eu interpreto um laudo farmacogenético que está na minha mão? Primeiro, olhem gene por gene, estudem gene por gene e entendam onde aquele gene que você está olhando pode impactar nas suas medicações. Vejam se esse teste é de exames e genes de metabolização, a CYPES, ou de resposta de toxicidade, que são ABCB1, FKBP5, SLC6A4, entre diversos outros genes possíveis para esse fim. A partir desse momento, você olha o laudo depois de ter visto os genes para ter a sua própria impressão. E o laudo vai te guiar em alguns aspectos, só que entendendo e estudando cada um dos genes, você pode fazer mais e melhor por aquele paciente que está na sua frente. A gente tem a tendência de que esses estudos cresçam muito nos próximos cinco anos e essa ciência tão bonita só avance ao longo dos próximos anos. Eu agradeço a atenção de vocês, obrigado e até mais.